Seja para o mundo, a televisão, os esportes, A face de Jesus é a mesma, face do amor. Por isso, a igreja não peque em atos e intenções Sobre Jesus e sobre o amor. Imaginando que o amor é racista E não ama todos da mesma maneira Assim como a Jesus Por isso, Jesus se manifestou e lutou Quanto a igreja na sua casa, mãe, na terra santa E deixou bem claro que a crucificação não é Sua obra nem de Deus, mas de Satanás E deixou bem claro que o amor é racista